Pessoal, beleza? Gente, hoje eu estou aqui na casa da minha amiguinha Sofia Ela me chamou para me filmar aqui ela fazendo uma pescaria Então vocês acompanhem aí o vídeo Estou cavando aqui uns gulgos para me filmar ela lá pescando, beleza? Já vou pedindo a vocês que acompanhem o vídeo para ver se ela vai pegar o peixe Se ela não pegar eu vou rir bem muito dela Então acompanhem aí o vídeo até o final para vocês verem a pescaria, beleza? Aguarda aí Aguarda perto no meio Gente, já cavei a isca A pescadora que chamou eu para me filmar ela pescar Ela está ali, está com vergonha, mas eu vou filmar ela de todo jeito Estou aqui na casa do pai dela e da mãe, da Maria e do Ricardo Aqui está minha amiga Quitera Vai aqui apreciar a Sofia também pegando peixe Vai Sofia, agora eu vou filmar você, viu? Olha ali pessoal, já mandou calar a boca Já vem aqui porque eu estou fazendo barulho ela pescando Olha Bota em outra Olha, pegou um olha Esse foi maior Vai Sofia, tira Tira mulher, não está te ensinando Deixa eu pegar a vara Já é quatro horas, tira Já é quatro horas, tira Não Eu tenho sim Aqui, tenho Eu não já te ensinei, mulher O gato pescador Olha a menina Sofia Cala a boca, a peixe não vem não A princesa Sofia Ferra devagar Ferra devagar Vai lá para o canto, senhor Lá perto do pé de coco Pessoal, a gente saiu de lá Lá da frente da casa E viemos para aqui Porque eu não cheguei a tempo Olha que a neguinha pegou já Ela pegou Nega safara Vai, só vai Olha galera, já pegou dois E já está beliscando de novo Sofia Puxa 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 Olha aí Esse é maiorzinho Olha a menina pescadora aí Vai pegar quantos peixes Quatro Será que ainda pega mais algum, é? Não É uns quatro açudos que tem aqui, pessoal Pode a Sofia É amigo meu Olha para aí, olha Que coisa linda Já pegou bastante peixe já ela Cinco peixe Esse aqui Fritar para um para mim Um para ela, né Sofia? E esses três Eu vou soltar naquela Açudinha primeiro Que a gente estava pescando Só tem peixinho pequenininho Daqui a pouco Vamos finalizar o vídeo Porque já está Ficando tarde Fica para o outro dia Só vem outra vez E se a Sofia me chamar de novo Pessoal, eu vou finalizar o vídeo Gente Sofia pegou o último peixe Ela já pegou aqui Vocês viram Vou soltar três E fritar três Dois E esse novinho vamos soltar Vou tirar aqui para me soltar Então eu vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Que Deus quiser Tira o peixe Não Tchau 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 Tchau